Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Luciano Moraes, sou doutor de música pela Universidade de São Paulo, canal Conversa de Violonista. No vídeo de hoje eu procurei tratar de uma questão um pouquinho mais prática, uma coisa que pudesse colaborar um pouco aí com as lidas diárias de vocês com o instrumento, ao lado de outros vídeos que têm produzido recentemente, que são questões um pouco mais abertas, mais teóricas, mais amplas. Mas sempre existe algo importante a ser dito em relação à nossa técnica, a manutenção da nossa técnica e da nossa prática. Para o vídeo de hoje eu preparei um assunto que tem a ver com uma discordância, com uma polêmica que existe entre duas escolas de violão super importantes, uma que é baseada em Fernando Sor e a outra que é baseada em Sérgio Abreu, quer dizer, são dois gigantes que de repente se discordam um do outro, não nominalmente, né, claro, Sérgio Abreu nunca encontrou o Fernando Sor, Sérgio Abreu nunca criticou diretamente o Fernando Sor, mas existem, na ideia implícita de um aspecto da mão esquerda, dos dois existe uma discordância bastante essencial que eu gostaria de discutir aqui com vocês, o que significa essa discordância. Nicolaus Harnoncourt, nos livros que ele deixou a respeito de música antiga, ele fala que quando a gente começa a analisar os documentos históricos, as contradições são apenas aparentes. Então muitas vezes a gente não percebeu qual é o fundamento, vamos dizer, de base, por pleonástico que pode parecer essa expressão, que torna uma solução viável em um determinado contexto e em um outro contexto a solução oposta precisa ser adotada. Muitas vezes essas contradições encerram observações distintas a respeito de um mesmo tipo de objeto. Deixa eu entrar dentro do assunto diretamente, para que a gente consiga ter uma ideia do que de fato está sendo discutido. Eu falei muitas vezes para vocês a respeito do Tratado de Fernando Sor, que foi um livro escrito em 1830 e que permanece atual até hoje. O Guilherme de Camargo, grande amigo, grande violonista, multi-instrumentista, um cara que trabalha com música antiga historicamente informada, defendeu o seu mestrado em 2005 na Universidade de São Paulo e graças à estrutura de ensino da educação pública nós temos disponível para download gratuito esta maravilha, esse tratado que é uma das coisas mais importantes que surgiu a respeito de violão nos últimos, sei lá, desde que o violão existe, como nós conhecemos hoje. Um dos tratados de violão mais importantes da história está traduzido para o português por causa da existência da Universidade Pública Gratuita de Qualidade. A Universidade de São Paulo é a principal, uma das universidades que mais produz pesquisa em todos os ramos do conhecimento. O pessoal gosta muito de falar em vacina, em tratamento para intestino, em vacina para câncer de pulmão, dessas coisas, mas a gente não pode se esquecer de que a área das humanidades também é fundamental, também é importante, das artes e das humanidades. E se nós hoje podemos compreender o raciocínio técnico, o raciocínio musical de Fernando Sor, nós devemos ao Guilherme de Camargo, em primeiro lugar, mas também ao orientador dele, o Edelton Gladen, que é um funcionário público, um dos mais competentes violonistas e professores de violão do país é um funcionário público. E essa dinâmica do ensino público, do ensino público de qualidade, foi o que produziu a disponibilização em língua portuguesa desse tratado. Vai lá no... Digita no Google assim, USP Teses Guilherme de Camargo, Método de Violão, Fernando Sor, ou então vai direto no site guilhermedecamargo.com.br e baixa o trabalho dele diretamente do site do Guilherme de Camargo. Se bem que eu recomendo sempre baixar do site da Universidade de São Paulo, porque os downloads das teses e dissertações que são feitos são computados, né? Então a gente tem como ter um controle, né? Você pode demonstrar quantas pessoas estão tendo interesse naquele trabalho. Muitas vezes as pessoas vão nos sites das universidades e falam assim, ah, o trabalho não teve interesse nenhum, teve só 8 mil downloads. Só que teve outros 8 mil downloads que foram feitos diretamente com o autor ou foram xerocados da biblioteca que não são computados no site, né? Então, pra deixar esse registro claro e a gente poder defender o patrimônio público com alguma segurança, né? Acho que é interessante a gente deixar esse registro do download no site da Universidade de São Paulo. Muito bem, o que esse tratado fala? Ali pelo final, ali pela página 144 da dissertação do Guilherme de Camargo. Na página 144, o Fernando Sor faz uma espécie de resumo de todo o seu pensamento violonístico. Ele resume esse pensamento violonístico em 12 mandamentos, vamos dizer, um dodecálogo, que tem um vídeo aqui no canal que fala a respeito de cada uma dessas recomendações, tá? E são todas recomendações muito interessantes, a gente pode passar horas aqui falando sobre cada uma delas, mas a que nos interessa pra esse vídeo é a de número 7. Vou ler, brevemente, fazendo um resumo do que é esse sétimo mandamento da tábua da lei de Fernando Sor. Ele diz, Sor, abre aspas, Aí o Sor começa aqui, ele desembesta numa descrição extremamente pormenorizada, dando como exemplo um fragmento de escala que é composto por três notas, Fá sustenido, Sol e Lá, com o dedo 1, 2 e 4. O que ele diz, basicamente, é o seguinte, se você, no piano, você toca as notas Fá sustenido, Sol e depois o Lá, e mantém os três dedos que produzem essas notas pressionados, você tem essas notas suando indefinidamente, e isso não é desejável pra execução. Agora, no caso do violão, quando você pressiona um dedo na casa Sol, você apaga imediatamente a nota Fá sustenido. Então não tem a necessidade, que no piano existe essa necessidade, não existe necessidade de você levantar o dedo 1 quando toca a nota Sol. Essa necessidade pro Fernando Sor não existe. Então, Elisa, é interessante você manter o dedo na casa, porque aí você economiza o movimento se você tiver que voltar. Quer dizer, o dedo 1 já está lá. Ele diz expressamente, se as notas são descendentes, aqui abre aço, falo do Fernando Sor, tá? Se as notas são descendentes, ao invés de esperar pelo momento em que a nota deve ser produzida para pressionar a corda, quer dizer, se eu ficar esperando a hora que eu tenho que tocar o Fá sustenido pra colocar o dedo, se ao invés disso, o Fernando Sor diz, eu já tiver o dedo sobre ela, não terei outra ação a fazer, a não ser a de levantar o dedo da nota mais aguda. Opinião de Fernando Sor, tá? Você não precisa retirar os dedos da corda quando você coloca notas um pouco mais agudas. Então, esse fragmento escalar pra Fernando Sor ficaria assim. E assim, dedo 4, dedo 2 antecipado, porque quando chegar a tocar o Sol, eu Sol levanto o dedo 4. Antecipo o dedo 1, quando chegar a tocar o Fá sustenido, eu Sol levanto o dedo 2. Eu não tenho que fazer um movimento cruzado simultâneo entre o dedo 1 e o dedo 2. Tá certo? Esse é o raciocínio, linha geral, é o raciocínio básico do Sol a respeito desse tempo. Tá bem? E o Sérgio Abreu? O que o Sérgio Abreu disse? Bom, antes de mais nada, eu tenho que dizer que não existe um tratado violonístico escrito por Sérgio Abreu. Tá bem? Eu vou falar com base na minha experiência com ele, tá? Que é só a minha experiência com ele, mas é uma experiência de uma pesquisa em pós-graduação. Então, eu tenho tanta responsabilidade com a poética de Sérgio Abreu, quanto o Guilherme de Camargo tem responsabilidade com a poética de Fernando Sor. Quando a gente entra numa universidade pública pra fazer uma pesquisa, a gente se torna, de certa maneira, uma referência dentro daquele assunto específico. Não significa que a gente é melhor que os outros. Porque a gente sabe mais que a empregada doméstica que vai pra Disney todos os anos. Significa simplesmente que a gente tem, naquele assunto, uma estrada um pouquinho mais rodada. Quer dizer, a gente teve que pesquisar aquilo com um pouco mais de responsabilidade, com um pouco mais de compromisso, né? E a gente, naturalmente, teria que ser consultado, a nossa opinião teria que ser levada em conta na hora de discutir a respeito daquele tema específico, daquele tema que foi estudado, justamente porque a gente se debruçou mais que os outros sobre ele. O meu contato com o Sérgio Abreu, ele vem desde 2001, na verdade, que foi quando eu encomendei o meu violão, esta maravilha de instrumento, é um Abreu de 1996. Mas eu não tive contato direto com o Sérgio Abreu, não. Eu só conheci o Sérgio Abreu de gravações. Pra quem não conhece muito a história e o trabalho dos irmãos Abreu, eu recomendo que vá na Wikipedia e digite lá, Sérgio Abreu Luthier, tá? Porque tem um ator da Globo que tem o mesmo nome do Sérgio Abreu. Então, gente, Sérgio Abreu Luthier, vocês vão encontrar um verbete da Wikipedia sobre o Sérgio Abreu, com datas, período da carreira dele, o que ele faz hoje, informações básicas a respeito do Sérgio Abreu, que fui eu que escrevi. Quando eu terminei o meu mestrado, eu fiz questão de... eu vi que não tinha nada na Wikipedia sobre o Sérgio Abreu e eu fiz o verbete a respeito dele na Wikipedia. Wikipedia ou Wikipedia, não sei. Em 2001, eu levei o meu violão pra fazer uma reforma e tive várias horas em contato com ele, que é uma coisa que o Sérgio, na verdade, costuma fazer muito com seus clientes, especialmente o pessoal que se abre pra ouvir o que ele tem a dizer. Ele acaba soltando muitas informações a respeito da técnica, a respeito do pensamento dele sobre a técnica. Depois de 2001, assim, esporadicamente eu visitava ele pra fazer algumas revisões no violão mas em 2007, aí, chegou o momento de visitá-lo pra tratar do meu mestrado. Falei, ó, eu quero fazer um mestrado sobre as suas transcrições e quero falar um pouco sobre a sua maneira de pensar o violão e a música através dessas transcrições pra violão, né? Então, tive vários encontros com ele. Eu costumava ir lá durante um ano, pelo menos eu fui lá todos os meses, organizei as partituras da biblioteca, do acervo de partituras dele, em troca de algumas entrevistas, de algumas conversas, e de que eu pudesse utilizar o material das transcrições dele pra fazer análises do pensamento musical do Sérgio através dessas transcrições. Esse trabalho rendeu a uma descoberta muito interessante, que é um arranjo pra três violões do Op. 9 do Fernando Sor, que hoje está no meu repertório, meu e dos meus colegas, o Breno Chaves e o Alberto Guedes, no Elipsoidal, o trio de violões Elipsoidal, que é um trio que eu tenho muito orgulho de fazer parte, e a gente tem essa obra no nosso repertório. Essa é uma peça que eu descobri por causa da minha pesquisa feita na Universidade de São Paulo. O que o Sérgio Abreu fala, então, tudo isso pra dizer que eu posso dizer o que ele fala a respeito da escala. Ele diz que os dedos precisam sair de cena assim que um outro substitui. Então, por exemplo, essa passagem que o Fernando Sor citou, dedo 1, 2 e 4, pro Fernando Sor os dedos teriam que ficar nas casas, pro Sérgio Abreu aconteceria isso. Exatamente o contrário do que o Fernando Sor fala. Bom, se vocês prestaram atenção nos exemplos que eu estou dando, vocês vão perceber que tanto a escala feita de uma maneira, a Fernando Sor, quanto a feita da maneira como o Sérgio Abreu descreve, o som é ligado. O som tem que ser ligado. Eu não posso ter uma interrupção na corda. nem provocada pela antecipação do contato com o meu dedo da mão direita e nem pela falta de sincronia da mão em relação a que dedo que entra em cena e que dedo que sai. É que o Sérgio reclama disso. Se você tirar o dedo 2 pra depois colocar o dedo 4, se esse movimento estiver absolutamente bem sincronizado, eu posso ouvir até o Mi solto, porque o dedo 1 saiu da corda, e pra dar acesso à entrada do dedo 4. Quer dizer, o movimento de entrada e saída tem que ser extremamente sincronizado. Tem que ser extremamente sincronizado pra que a gente escute a nota Sol e Lá ou qualquer que seja a nota tocada por dois dedos não vizinhos como uma continuidade, não como um... você não pode ver um tropeço na passagem de uma nota para outra. Tá certo? Então nós temos aí o dilema, gente. Dois gênios do violão absolutamente acima da crítica tanto o Fernando Suor quanto o Sérgio Abreu falando coisas contrárias, né? Em relação ao que poderia ser esperado de técnica básica da mão esquerda. Vamos discutir um pouco essa discordância que existe entre esses dois gigantes do violão. Tá bem? Nicolas Harnoncourt diz num livro dele que as contradições então são apenas aparentes. quando você aprofunda a análise em duas ideias que são contraditórias você percebe um fundamento comum a elas. Pô, muito bem. É preciso se lembrar que o violão de Fernando Suor era muito mais leve do que o violão moderno. O violão moderno ele exige um peso exige uma resistência bem maior para se tocar do que as guitarras Lacotti as guitarras as guitarras Panoromo as guitarras Fabicatore que se usavam na época de Soar os violões do tempo de Soar eles tinham mais ou menos o braço tinha mais ou menos a mesma extensão era um braço que variava de 64 63 às vezes menos milímetros nessa distância de tiro entre o capotácido e o cavalete não era um instrumento muito menor do que o nosso mas a caixa de ressonância sim era bem mais estreita o instrumento tinha as cordas muito mais próximas do tanto essa elevação aqui do braço do violão essa peça de ébano que se coloca acima da escala na maioria dos violões daquela época não existia então as cordas ficavam bem mais próximas da tampa do que hoje do que hoje em dia é bem mais próxima do tampa essa distância que existe entre o tampa e a corda era bem reduzida nos violões do tempo do sol e isso significa que era um instrumento muito mais leve que você poderia obter você poderia pressionar a corda com muito menos força com muito menos pressão que você conseguiria um som claro ora essa é uma dificuldade que tem que ser vencida eu acho que a pressão necessária para apertar as cordas de um instrumento de um instrumento musical não pode ser desculpa para absolutamente nada vocês pegam o exemplo dos contrabaixistas que tem cordas grossíssimas e muito longe do braço do instrumento e os contrabaixistas precisam se virar para adaptar a musculatura da mão esquerda para conseguir tocar aquilo de maneira leve de maneira ágil de maneira rápida segura mas ao mesmo tempo leve porque a pessoa ela tem que usar assim 10 a 15% da sua capacidade total de realizar força a técnica de um instrumento não pode ser feita não pode ser construída usando 80% da sua capacidade de realizar trabalho então se o violão de hoje é um pouquinho mais tenso que façamos musculação façamos um treinamento mesmo com a mão esquerda ou pensemos em maneiras de só usar a força necessária para que a mão fique o mais leve possível num instrumento que tudo bem é um pouco mais pesado mas a mão pode se adaptar é uma coisa que o Fernando Soares não acreditava muito nisso ele não acreditava muito na capacidade de adaptação da musculatura então ele dá alguns conselhos aqui no tratado que parecem subestimar um pouco essa possibilidade de adaptação que as mãos têm por exemplo ele quase nunca usava o dedo anular e hoje a gente sabe que o dedo anular pode ser um dedo tão forte tão resistente quanto o dedo médio ou mesmo o dedo indicador só que é preciso que se tenha uma prática que leve a esse efeito que leve a esse resultado isso justifica um pouco você ter um dedo pressionado enquanto os outros se movimentam é mais fácil fazer isso num violão combo do Fernando Soares do que num violão moderno então essa é a primeira coisa que explica essa discrepância entre Sérgio Abreu e Fernando Soares uma outra coisa que justifica essa grande diferença que existe entre esses dois gênios do violão é a formação inicial de Sérgio Abreu porque muito pouca gente sabe que o Sérgio Abreu não iniciou na música o estudo da música do Sérgio Abreu não começou no violão ele começou tocando piano ele estudava piano desde os 5, 6 anos de idade chegou a fazer uma audição participar de uma audição de alunos tocando piano na sua infância e essa experiência vamos dizer assim preliminar no piano permitiu a ele desenvolver uma série de conceitos básicos que guiaram ele o resto da vida então a mão esquerda do Sérgio Abreu ele pensa muito como a mão esquerda de um teclado ele já disse isso pra mim em várias ocasiões e disse isso pra outras pessoas também que conheceram o Sérgio Abreu e que narram aí do seu contato um deles é o Breno Chaves que faz parte do trio Elipsoidal com o qual eu tenho longas e interessantíssimas conversas eu e o Alberto ficamos babando nas conversas do Breno que ele conta a respeito do contato que ele teve com o Sérgio porque foi um contato bem mais intenso e bem mais prolongado do que o meu então o Sérgio sempre fala ele fala isso pra vários alunos dele isso é uma informação que a gente pode encontrar junto a muitas pessoas que tocaram para ele pensa a mão esquerda do violão como se fosse um teclado de piano como se fosse a mão que toca o teclado de um piano isso significa que esses movimentos de tocar de pressionar e de saltar eles tem que ser muito bem ensaiados eles tem que estar muito bem dominados uma maneira interessante de dominar isso é fazendo aquela série de seis notas que eu tenho aqui no canal também uma sugestão de trabalho técnico que é toque e levante um pouquinho não precisa levantar muito não é preciso que a gente tenha alguma mobilidade na mão esquerda mas essa mobilidade não precisa ser exagerada então deixe sempre os dedos pertinho das casas que vocês vão precisar atingir em algum momento mas procurem sempre levantar o dedo que você já utilizou então vai dedo 1 aqui no Ré sustenido quarta posição segunda corda usou o dedo 2 para o Mi levanta o dedo 1 logo depois de tocar o Mi usou o Fá o dedo 3 levanta o dedo 2 um pouquinho depois de tocar essa nota Fá usou o Fá sustenido com o dedo 4 levante o dedo 3 um pouquinho depois de tocar essa nota Fá um pouquinho antes da hora de tocar o Fá natural levante o dedo 4 um pouquinho antes da hora de tocar o Mi natural pressione o Mi ali para que você não faça um movimento cruzado é interessante você fazer um movimento os dois na mesma direção coincidir os dois estarem na corda aí levanta o dedo 1 numa fração de segundo isso é um pentelésimo de segundo é uma coisa de você quando você olha parece que o movimento de abaixar o dedo 2 e de levantar o dedo 1 está acontecendo ao mesmo tempo mas não é verdade o dedo 1 levanta um pouquinho depois do dedo 2 abaixar mesma coisa para a relação entre o dedo 1 e o dedo 3 mesma coisa para a relação entre o dedo 1 e o dedo 4 quer dizer o dedo 1 oferece uma segurança para o dedo 4 ele não sai da corda exatamente no instante em que o dedo 4 entra é um pouquinho depois quer dizer nesse caso eu estou seguindo um pouco o Fernando Schorr mas eu não estou seguindo o Fernando Schorr até o fim eu estou considerando a recomendação do Sérgio Abreu que é uma técnica saudável para a mão esquerda você tem que ter esse costume de colocar e tirar o dedo em igualdade de domínio você tem que saber entrar com o dedo na corda você tem que saber sair com o dedo na corda o que num instrumento mais pesado é uma coisa um pouco mais difícil de obter tá certo? Situações em que a gente pode aplicar isso por exemplo tem uma peça lá do Fernando Carullo que é o Andante que está no livro do Henrique Pinto acho que todo mundo conhece a maioria das pessoas que estudou violão passou por um processo de iniciação ao violão já tocou essa música percebe que eu tenho o Lá o Si o Dó o Ré se eu levantar o dedo eu vou ter que cair com ele de novo aqui para pegar a terça do Mi então o conselho do Sol vale nessa situação ao invés de levantar o dedo quando eu uso o dedo 3 e cair com ele de novo quando eu uso o dedo 1 eu deixo o dedo 1 preso porque aí vai ser menos trabalho é mais fácil fazer isso do que fazer você percebe que até é fácil dessincronizar esses dois movimentos especialmente para violonistas que estão na iniciação onde os reflexos ainda estão sendo aprendidos tá certo? agora uma outra situação na Valsa Choro Nº 1 do Camargo Guarnieri existe uma passagem que é assim a maioria dos violonistas toca essa passagem dessa maneira só que a passagem na partitura é clara a melodia sai do resto dele e vem para o Dó então não é inteligente manter o dedo 1 preso o efeito som era completamente diferente de um jeito na passagem completa do outro jeito se eu tiro o dedo 1 é que eu estou apagando eu estou enganando vocês na verdade porque eu estou apagando o resto do tênis com um polegar mas uma vez que esse resto do tênis esteja apagado eu posso retirar a pressão do dedo 1 isso faz com que eu mantenha a pressão do dedo 2 e 3 e alivie o dedo 1 isso me ajuda a economizar energia esforço pressão aquele movimento de pinça então é preciso que a gente tenha bastante segurança em relação a esse detalhe de economizar energia e só utilizar a força de um dedo até onde ele tem que ser utilizado não obstante nós temos uma nota que está sendo sustentada justamente pelo dedo 3 que essa sim precisa ficar o som dessa nota tem que ser ouvido até a hora de tocar o Dó sustenido que é a linha do baixo o resultado seria quer dizer, eu estou levantando o dedo 1 e o dedo 2 enquanto o dedo 3 permanece em uma posição de descanso ali no si na quinta corda mesma coisa para essa situação que eu tiro o meu dedo 4 porque eu não quero o Faustenido soando o Faustenido vem para o Lá mas o dedo 3 está ali aqui vem uma situação muito mais radical quer dizer, enquanto eu tenho o Mi suando eu tenho toda essa passagem acontecendo Mi, Lá, Ré Lá, Ré, Sol, Dó Si dobrado Si duas vezes junto com o Mi então o dedo 1 está descansando aqui na quarta corda enquanto o dedo 4 está fazendo toda essa dança aqui pegando notas na quinta casa levantando e abaixando para pegar notas na quinta casa enquanto o dedo 1 precisa estar trabalhando com o mínimo de força possível inclusive para eu deixar com que o dedo 4 tenha essa mobilidade entende? o que eu estou querendo dizer com isso? gente, para resumir essa áudio está ficando longa demais o princípio, vamos dizer do sétimo mandamento do Fernando Sor é baseado num dado da realidade que se você mantém o dedo os dedos descansando sobre as cordas enquanto você está utilizando está tocando escalas descendentes e ascendentes se você prepara o dedo da próxima nota você economiza o esforço vocês podem testar em casa esses exemplos aqui que eu dei para os violonistas de nível avançado a valsa choro número 1 para os violonistas de nível médio e iniciante o andante do Fernando Ferdinando Carulho do livro do Henrique Pinto Iniciação ao Violão vocês podem testar tocar essas duas peças da maneira Fernando Sorvon e da maneira Sérgio Abreu vocês vão sentir que existe uma diferença os violonistas precisam dominar essas duas linguagens de utilização da mão esquerda porque tanto vai ser necessário resolver situações em que as mãos precisam estar perfeitamente sincronizadas com os dedos entrando e saindo no mesmo momento como também vai ser necessário se sentir à vontade em situações em que os dedos precisam estar colados na corda nas cartas seja porque eles estão sustentando notas que precisam durar até toda a extensão que está anotada seja porque as passagens que são mais difíceis precisam ter um um processo de preparação antecipada do dedo que vai ser utilizado em um determinado momento então é uma coisa que a gente pergunta mas então quem tem razão o Sérgio Abreu ou o Fernando Sorvon quem tem razão são os dois nós é que estaremos errados se a gente achar que existe uma briga de titãs um duelo uma guerra conceitual entre eles e a gente perder de vista que cada um disse o que disse dentro de um contexto determinado e a tarefa dos estudantes dos pesquisadores dos violonistas não é descobrir qual é a maneira certa ou errada de fazer uma coisa a nossa tarefa é é encontrar nesse contexto em que as coisas foram ditas qual é a situação mais adequada para aplicar um princípio ou outro e é por isso que o trabalho com violão é tão fascinante mas também tão complexo e a gente não pode perder nunca de vista esse fundamento essencial queria deixar com vocês para fechar esse vídeo essa ideia quando grandes artistas divergem essa divergência muitas vezes é apenas aparente muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui se inscrevam aí no canal e deixem seus comentários a respeito dessa aula ou de temas que vocês acham interessantes serem discutidos por aqui e até o próximo encontro até o próximo conversa de violonista e até o próximo encontro